Negociante, o governo continua a ser subsidiário, e o governo continua a sair. Negociante, o governo continua a ser subsidiário, e o governo continua a ser subsidiário. O governo continua a ser subsidiário, e o governo continua a ser subsidiário. O governo continua a ser subsidiário, e o governo continua a ser subsidiário, e o governo continua a ser subsidiário. O governo continua a ser subsidiário, e o governo continua a ser subsidiário. O governo continua a ser subsidiário. O governo continua a ser subsidiário, e o governo continua a ser subsidiário.